Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui com vocês rapaziada, já escolhi uns vídeos aqui pra vocês rapaziada Já vai deixando um like, se inscrevendo no vídeo do canal rapaziada, ó rapaziada Eu já escolhi uns muitos vídeos de queda aqui rapaziada, então bora pro vídeo Esse é o primeiro rapaziada Eita Eita, rapaziada, esse foi feio, rapaziada, esse foi muito feio, foi muito feio, rapaziada, esse foi muito feio, muito feio Rapaziada do céu, não, rapaziada Rapaziada, esse foi o pior vídeo, foi o pior vídeo, o pior vídeo rapaziada Ai minha coluna véi, minha coluna, minha coluna Não véi, o youtube vai, vai filmar esses vídeos rapaziada, o youtube vai filmar esses vídeos, sabe que é muito pesado, muito, muito mesmo Caramba Caramba Esse daqui, rapaziada, esse daqui é massa Mas um pouquinho mais violento Ele é um pouquinho mais violento Rapaziada, eu vou botar aqui Vídeos engraçados Vídeos engraçados Rapaziada, eu vou botar vídeo engraçado aqui pra vocês Mas não vídeo engraçado Vídeos Vídeos de queda de moto, de motocalls Queda de motocalls Escrevi aqui Rapaziada, escrevi Queda de motocalls Rapaziada, eu vou escrever aqui rapaziada, queda de motocalls Que vocês vão ver Acho que vi As pior queda de motocalls Rapaziada, eu sei já ver aqui alguns Vou botar uma aqui ó Passar aqui ó Essa é de uma Essa é de uma Essa é de uma Essa todo mundo acontece Essa é de uma Esse todo mundo acontece Bora ver, né? Bora ver Esse vídeo foi mandado por um youtube Um youtube Eu vou te ver esses vídeos Vai, ó Eu não sei Tá doido Essa queda Foi feia Essa queda já aconteceu comigo Essa queda já aconteceu comigo O que aconteceu comigo rapaziada? De bicicleta ainda rapaziada Tava andando tão rápido Perdi o feio O feio não funcionou Perdi o feio e o feio E eu fui parar de bicicleta na parede rapaziada O que aconteceu nesse começo? Sim Fui direto Estados Unidos Também disse Estados Unidos Estados Unidos E o cara tá tudo bem Se levantou os motoqueiros Pararam Que fosse o motoqueiro aqui do Brasil Rapaziada O cara tava ferraçado Porque o motoqueiro aqui do Brasil Não ajuda rapaziada O motoqueiro aqui do Brasil não ajuda ninguém Rapaziada Não ajuda ninguém Eita doido Essa daqui eu tenho que tampar rapaziada Essa daqui eu tenho que tampar rapaziada Vocês não podem ver Porque o youtube vai penalizar Mas Pior Queda Rapaziada Olha essa queda rapaziada Não doido Não Não velho Rapaziada O que eu faço aqui rapaziada Olha o repeiro do editor Isso já aconteceu De comigo Do motocois não Comigo já quase aconteceu Porque velho Eu feiei e a bicicleta foi pra frente Mas eu feiei e eu fui na frente E fui pedalando pra trás No mesmo tempo E a bicicleta virou pra trás Isso é melhor Isso é melhor de cair de cabeça velho Olha o repeiro rapaziada Caramba 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 Ai Ai rasteira Ai rasteira Ai rasteira do nada Rapaziada O cara Que o cara tivesse feito isso comigo velho Eu ia atrás dele o dia inteiro Desse motocás morrendo Dele velho Eu ia empurrar ele com tanta força Que ele ia parar lá da Alemanha Rapaziada O cara tava vindo aqui rapaziada O cara tava vindo rapaziada Ele fez o que? Fez uma coisa errada velho Ele... O cara tava vindo rapaziada E... ó Coisou T ... maravilha להqueid arius Coisou E aí On a track them Oh! E E ele foi num perluxo pela mesma parte e ele ficou ficando. Ele foi ficando. E o defender tem 8 segundos de Valdênia. Cabe ele até o 0.6? Vamos! Bada, bada, bada. João. Já ficou. Olha, rolinha. Olha, nossa. Olha, vamos ter. Olha, vamos ter. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. E aí E aí velho caramba 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 não 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 tá brincando com a minha cara o cara tá brincando aquele gordinho da Alemanha rapaziada sempre acontece isso com ele rapaziada o gordinho da Alemanha rapaziada esse esse daí que eu não me lembro é da Alemanha rapaziada é uma coisa da Alemanha que eu não me lembro ó não era da Alemanha rapaziada é esse daí foi do Basílio que ficou de Estados Unidos ó que foi do Basílio esse foi do Basílio mas esse daí foi do Estados Unidos eu não tinha dos Estados Unidos quase quase aconteceu mas foi muito grande foi do ar do lugar muito grande foi do rádio foi rádio igual demais foi muito rádio igual foi muito rádio igual e aí e aí Ai, o gordinho da Alemanha, rapaziada, foi o gordinho da Alemanha, rapaziada, esse daí é o gordinho da Alemanha, rapaziada, eu sei que é o gordinho da Alemanha, rapaziada, foi muita queda feia, rapaziada, vocês viram que foi muita queda feia, rapaziada, foi muita mesmo, rapaziada, rapaziada, é tudo dos Estados Unidos, rapaziada, não tem nada da Alemanha, essas coisas não, do próprio case, sei que eu não posso mostrar, não posso mesmo, esse daqui, outro do gordinho da Alemanha, rapaziada, foi outro do gordinho da Alemanha, Ai, rapaziada, ai, esse daí foi do Renan Fiorini, rapaziada, aconteceu nada, aconteceu nada, Rapaziada, ai, entortou o negócio ali, entortou a bota, já foi, velho, olha o repeio, rapaziada, rapaziada, a queda mais feia, na minha cidade mesmo, foi essa daí, rapaziada, olha, olha, olha ele vindo, rapaziada, olha agora, rapaziada, olha agora, olha agora, olha agora, rapaziada, olha a altura que ele pulou, olha a altura que ele pulou, velho, a altura que ele pulou, olha a altura, velho, caramba, caramba, Aconteceu nada, vai embora, velho, olha a outra queda feia, velho, eu não sei como o cara deslizou, porque tinha manteiga ali, velho, o cara, rapaziada, o cara foi debaixo, deslizando até lá em cima, rapaziada, Ai, minha cara, show de areia, minha cara, rapaziada, show de areia, agora, a do gordinho, a do final, do final, a do gordinho, a do gordinho, foi do final, a do gordinho da Alemanha, foi do final, aqui, né, olha a do gordinho da Alemanha, foi do gordinho da Alemanha, foi goldinho da Alemanha, porque ele é da Alemanha, mas ele não é gordinho, mas eu apeliei por ele na letra ele tem um gordinho lá baseada eu to me mexendo aqui rapaziada eu to muito muito nervoso velho foi minha pior queda pior queda foi a que eu falei pra vocês não nem pega olha do gordinho da Alemanha do gordinho Alemanha ai olha do gordinho da Alemanha olha do gordinho da Alemanha olha a moto aonde a moto dele foi parar Rapaziada, olha onde que a moto dele foi parar Rapaziada E tá com o motor ligado Olha É muito, muito Rapaziada, eu vou pausando os vídeos por aqui Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal Comparte todos os meus vídeos com seus amigos E valeu